E ae, Fael Detona? Não, mano, fatos reais, tá ligado? Que acontecem na vida, tá ligado? Esse bagulho aí eu não entendo não, tá ligado, cuzão? As meninas ficam querendo mandar olhinho. Não, a menina quer mandar emoticon, eu até entendo, tá ligado, cuzão? Tipo, trocar essas ideias é modernidade, tá ligado? A gente tem que adequar a vida, tá ligado? Eu não sou muito dessas fitas não. Não sei mexer em WhatsApp, essas fitas de Snapchat, essas fitas eu não sei ideias geral, tá ligado, parceiro? O bagulho é comer coibuceta, tá ligado? Mas se as meninas querem ficar trocando essas fitas, demorou, tá ligado, pai? Mas e aí, pai, a menina quer ficar mandando coraçãozinho, pá, da hora, me ama. Mas e aí, a menina que manda olhinho? Eu não sei o que, o que quer dizer a menina, você sabe qual que é a fita, Tezinho? Por que, o que quer dizer a menina mandar o olhinho pra você? Eu não tô entendendo, viado. Eu não sei, viado, qual que é a fita, viado, dessas meninas aí? Vai ficar mandando olhinho pro Tezinho, mandando olhinho pro Lã? Vai mandar olhinho, parceiro, o único olho que eu quero saber do seu terceiro olho lá, eu vou tá tirando. Beatriz quer me dar, Daniela quer me dar, Jaqueline eu já comi, mas tô cansado de pegar. Beatriz quer me dar, Daniela quer me dar, Jaqueline eu já comi, mas tô cansado de pegar. Essa é a ideia de ficar mandando olhinho, mano. Vai ficar mandando olhinho pro Tezinho, mandando olhinho pro Lã? É me chamar no Zap Zap pra fazer charme. Oi, 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 oi. Mandando olhinho pro Tezinho, mandando olhinho pro Tezinho. Quer me chamar no zap zap pra fazer de charme? Mandou o olhinho, quer dar o cozinho Oh oh pezinho, para de estourar desse jeito é eletro Você continua estourando desse jeito e lançando o hit é o cigarro do cabra outro E aí Faial Detona, lança mais uma que é em mídia filha da puta Quer me chamar no zap zap pra fazer de charme? Mandou o olhinho, quer dar o cozinho? Quer me chamar no zap zap pra fazer de charme? Quer me chamar no zap zap pra fazer de charme? Mandou o olhinho, quer dar o cozinho? Quer dar o cozinho? Quer dar o cozinho? Mandou o olhinho, quer dar o cozinho? Quer dar o cozinho? Mandou o olhinho, quer dar o cozinho? Quer dar o cozinho? Oh oh pezinho, para de estourar desse jeito é eletro Você continua estourando desse jeito e lançando o hit é o cigarro do cabra outro E aí, Fael Detona Já esquecendo a vinheta, hein Vagabundo